E aí, neguinha! Tudo bom com vocês? Eu espero que sim, gente! E o vídeo de hoje é dessa make maravilhosa que vocês viram na introdução do vídeo. Gente, é uma maquiagem feita não totalmente, mas com batom vermelho. E eu já vou logo avisando que o batom que eu estou usando com a maquiagem toda, o total, é esse da Ken. É um batom maravilhoso, gente! Muito bonito, olha! E a maquiagem também ficou mara! Gente, e também eu vim dar um recadinho aqui pra vocês, que se você não me segue no Instagram, corre pra seguir lá, porque, gente, toda terça e quinta-feira eu dou tutorial de maquiagem. Então, se vocês querem mais dicas de maquiagem e se vocês querem, tipo assim, ah, eu quero essa maquiagem, vocês me mandam por direct que eu tento reproduzir. Então, todas as maquiagens feitas no meu Instagram são a pedido das minhas seguidoras lindas. E eu faço passo a passo todinho com vocês. Eu tento reproduzir. Sempre eu consigo, assim. Eu acho que eu sempre consigo. Então, gente, se vocês já gostaram dessa maquiagem e querem mais também tutorial de maquiagem, me sigam no Instagram, que é nos stories, que eu sempre dou todas as dicas. Eu interajo com vocês, converso. E é muito bom, gente. Então, deixa o seu likezinho aqui pra ajudar. E também, e eu vim pedir pra vocês se inscreverem no canal da Meirani. Love me. Ela tem um nó aqui no YouTube. O vídeo novo dela tá na minha descrição do vídeo. Só pra conhecer. Ela tem vários vídeos de tutorial de maquiagem maravilhosos, que eu já amei. E é isso, gente. Vamos para o vídeo. Primeira semana que tá... E é isso, gente. 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 E é isso, gente.